O Museu Portátil é poder levar o museu até à escola, porque estas crianças aqui não têm tanto contacto com os museus, porque vivem em mim os mais afastados. E às vezes nem sempre é fácil nós, também na escola, nos deslocarmos ao museu. E deles aprenderem coisas que também são importantes, eles aprenderam não são coisas de história, como também de arte, como de cultura. Lá no Centro de Arte e Cultura costumamos ter exposições de arte contemporânea, e afinal de contas o que é isso da arte contemporânea? Eu hoje gosto mais de fazer perguntas do que de respostas. Podemos fazer arte com slime? Sou artista, diz, não é? E que mais? Há esculturas de madeira. Esculturas de madeira, muito bem. Caetana, rolhas, podemos fazer arte com rolhas? Sim. Boa, diz Rita. Comida, podemos? Podemos. Boa, mas são coisas ainda mais estranhas. Vocês conseguem imaginar? Diana, com roupa, podemos? Sim. Podemos, pois. Eu agora, que tenho um desafio para vocês. Vamos fazer em vários passos, está bem? O primeiro passo, vou explicar a todos e depois, se for preciso, vou explicando mais uma vez. Vai ser dois a dois. Portanto, o primeiro passo será encontrar um par. Segundo passo vai ser escolher um tema, uma ideia. Já sei o que é, que é, nós vamos escolher um material. Vamos fazer assim como esses dois. Exatamente. Vão escolher um tema. Os dois juntos. Eu trago aqui várias sugestões que já vou colocar aqui no quadro para vocês verem. E depois trago também materiais. E juntos também vão escolher uma ideia e um material que ajude a falar sobre essa ideia. Para além dessa ideia e do material que vocês vão escolher, há outras coisas que podem usar ou não. Vocês é que decidem. Que vai ser papel da aguarela, aguarela, colas e pinceiros. Ok? Mas dos materiais que eu trago aqui para vocês hoje experimentarem, são assim um bocadinho menos usuais. Aqui nos materiais disponíveis nós temos massa, papel de seda, tula, papel de bolhas, serrapilheira, cordas. Olha, por acaso tem sido uma experiência espetacular. No início, quando nos foi feita esta proposta e quando surgiu a história do Museu Portátil, eu telefonei a perguntarem em que é que consistia a atividade porque não percebi muito bem aquilo que me foi transmitido. E achei que seria interessante. Sem saber muito bem para aquilo que ia, acabei por achar muito interessante. Primeiro porque eles ficam com uma ideia muito diferente do que é um museu. Nós normalmente encontramos no museu um edifício muito sombrio, onde se tem que fazer muito silêncio, onde a única atividade que se faz é passar por entre as coisas que estão expostas e depois sair. Quando muito uma visita guiada ou outra e pronto. E aqui houve diversão, houve atividades, houve aventura, houve inovação. Portanto, aí de um museu eu acho que mudou. Na mente deles a ideia de um museu, como nós o concebemos normalmente. E acho que foi uma mais-valia muito grande. Em termos de enriquecimento pessoal e de conhecimentos, isso é óbvio. Depois, enquanto grupo, também foi importante. O facto de terem muitas atividades em que vão juntos, em que têm que ter um par, em que se têm que organizar enquanto grupo. Acho que foi muito importante, porque eles ainda não tinham tido muito essa oportunidade. Enquanto este sala de aula, sim. Mas eles não têm que funcionar como grupo só enquanto este sala de aula. E o sair da sala de aula, ainda não tinham tido oportunidade de fazer uma visita fora da escola, todos juntos, com responsabilidades. Uma visita à carreta e que eles normalmente têm que ter para sair daqui. Acho que isso foi fundamental. Enquanto pessoas, enquanto estudantes. Porque aqui há as duas vertentes, não é? Eles enquanto seres em crescimento pessoal, social, afetivo e depois também em crescimento académico. Isto trouxe-lhes tudo. Eu acho que foi um projeto que se tiverem possibilidade de continuar no próximo ano e connosco, alargar um bocadinho as atividades, olhem quanto têm connosco, nós estamos disponíveis para... Portanto, eu penso que foi fundamental. Eu acho que foi muito importante. Se tivesses de explicar a alguém que nunca ouviu falar deste projeto, o que dirias que é o Museu Portátil? Eu não sei se ela não vai conseguir decorar tudo. Queres fazer um batinho? Eu acho que era melhor, porque eu não sei se ela não vai decorar tudo. Quero fazer um batinho. O Museu Portátil é um projeto que fazem com as escolas, onde nós podemos ir, temos visita de estudo e conseguimos ganhar algum conhecimento mais fora da escola. Nós vamos da nossa escola para, tipo, ao Jardim das Cadas Pintadas, ao Arquivo e Bibliotecas. Por isso também faz parte do Museu Portátil. Eu acho que os museus são muito importantes porque são uma grande fonte de cultura, tal como as bibliotecas. Então, é uma maneira da gente aprendermos a ver as coisas e aprendemos muita coisa. Mas o que eu acho mais engraçado nos museus é a gente compararmos o que já comparámos antigamente com hoje em dia. Eu acho que é muito interessante por isso. É um projeto. Há várias escolas a participar. A Ana faz desafios. É sempre em grupo ou separado. Já fizemos a família, o brasão, o crachá, o mapa, os herbários. Estamos a fazer. Vamos visitar as partes da fundação. E a última que nos falta é um museu de arte e cultura. Eu gostei mais das casas pintadas porque gostei da porta secreta. O meu preferido foi o Jardim das Cadas Pintadas. Eu fiquei muito interessada porque a minha família, como já é meio antiguita, elas sabem como são as pinturas a fresco e essas coisas. Por isso, eu fico muito mais interessada no Jardim das Cadas Pintadas. Eu gostei muito também do Jardim das Cadas Pintadas por causa que as pinturas a fresco. A Marisa nos disse que está uma parte lá que está estragada porque o senhor que viveu lá tinha uma porta e as escadas que davam para a cozinha. E depois, aqueles desenhos todos na pintura a fresco, eu fiquei assim com uma curiosidade. Pareceu um projeto diferente do que tudo o que tínhamos feito até aqui. Primeiro porque íamos sair da escola e isso era muito diferente e muito importante. E íamos para a Évora, coisa que raramente fazemos. Ir a Évora tantas vezes como nos era proposto no museu ou no projeto e para visitar espaços diferentes, com uma dinâmica diferente. Despertou-o e falei com os pais e aceitaram muito bem o projeto. Por causa disso mesmo, pela dinâmica que era descrita no guião. Era diferente. Fora da glória. Fora dos termos. Sair do conselho um bocadinho. Vir a alguém de fora fazer essa motivação é diferente. Atrai mais, ficam mais focados, desperta-lhes mais curiosidade. A motivação na escola funciona e depois, quando vão ao espaço, ver o que estiveram a trabalhar na escola, a motivação aí é tremenda. Eles ficam muito mais entusiasmados por tudo aquilo que vão ver. É um bocadinho a antecipação de conteúdos, não é? Quando chegam ao espaço, o real transforma-se naquilo que eles teriam a imaginar que seria. E isso é muito interessante, que é a dinâmica do próprio projeto. Depois, novamente, o sair da escola, o sair do espaço. Eles precisam de sair. Precisamos de sair destas quatro paredes e destes muros. E acho que devemos fazer isto muitas vezes ao longo do ano. Muitas vezes. E a escola está um bocadinho condicionada nisso. Já não falando nesta transdisciplinaridade, que o projeto permite. Porque quando a Ana vem à escola e propõe uma atividade, essa atividade não é sempre estanque. Não é sempre uma história, por exemplo, que um projeto de leitura favorece. Não é sempre uma história. É um mistério, não é? Quando a Ana traz aquela caixa e traz a mala, eles nunca sabem o que é que lá vai sair. É logo o mistério. E tudo pode sair de lá. Pode ser uma história, pode ser um desenho, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa diferente que eles nunca sabem. E tão diferente que eles não estão-me a lembrar daquela história da caneta. Da caneta com o aparo, com a tinta. Algo que eles nunca tinham experimentado. Num pequenino objeto, mas que transformou ali a mente deles. De ver o que é que aquilo era. E depois, quando a Ana se vai embora, continuamos o projeto na sala. E depois, quando a Ana se vai embora, continuamos o projeto de leitura.